Todo ano, desde 2013, a Valve lança dezenas e dezenas de skins E algumas skins fazem tanto sucesso que acabam sendo replicadas em mais de uma arma Por exemplo, no dia 18 de dezembro, de 2013, a Valve lança a primeira skin Asimov do jogo No caso, para M4A4 A comunidade adorou Não é à toa que, em fevereiro de 2014, a Valve lançou a AWP Asimov Em julho de 2014, a P90 Asimov Em abril de 2016, a P250 Por último, AK-47 chegou em dezembro de 2018 Não é um caso isolado não A skin Aquecimento de Aço, por exemplo, existe para todas as facas Além, né, é claro, para AK-47, Mac-10 e 5-7 Skin Headline, que temos para AK-47 e AWP Mais recentemente, a skin Honor Lançada para USP, Glock e M4A4 Fazendo agora uma análise um pouco mais sobre a história recente do CSGO Em agosto de 2020, uma skin que chegaria para mudar a história Das skins do game Desert Eagle Printstream Essa skin é literalmente perfeita Sua ilustração não é tão poluída Baseia-se ali na cor branca com a cor preta Sem deixar de ser uma skin clean Porém, possui um efeito holográfico único Que muitas vezes faz a skin ficar um mix de roxo com rosa e azul A skin é sensacional e a comunidade adorou tanto Que ainda em 2020, em dezembro, a Valve lançou a M4A1S Printstream Seu criador é um americano e toda a coleção já está pronta Ele já criou SG, MP5, M4A4, USP, MP7, AK-47 AK-47 é o porte do homem E pela história do CSGO e por uma tendência que já começou É muito provável, é 99% de chance que mais skins Printstream entrarão no game Inclusive, há no mundo do CS colecionadores que estão guardando 4 dos adesivos mais caros do mundo Esperando apenas o lançamento da K47 Printstream Ela é muito aclamada, ela é muito votada pela comunidade É muito provável que uma das próximas caixas, em uma das próximas operações Ela esteja adicionada de forma oficial ao game E esses colecionadores acreditam tanto nisso Que eles estão guardando 4 Titans, 4 Team LDL-C Para assim que a caixa é lançada, eles realizarem o craft Talvez criarem uma das AKs mais caras do CSGO Uma skin Printstream com 4 Titans custaria em torno de 90 a 100 mil dólares Seria uma skin única no jogo O adesivo Team LDL-C é mais barato Enquanto um Titan custa em torno de 45 mil dólares O Team LDL-C, cada um custa em torno de 24 mil dólares Pouco menos Ainda assim, seria um craft sensacional E que faria muito sentido Afinal, o adesivo tem cores semelhantes à da skin Quando tem o seu efeito holográfico, entre aspas, ativado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal do Cachocon337 Eu consegui pegar uma K47 Printstream E colocar dentro do jogo E ainda apliquei 4 Titans Óbvio, tudo feito com plug-ins Mas pra simular essa skin Tudo pra ser uma das mais caras do CSGO Nos próximos dois anos Que é o tempo que eu acredito que essa skin virá o game Guys, estamos com 664 mil inscritos Vamos se inscrever no canal Pra me ajudar a bater meu sonho aí Falta muito, mas no tempo Falta tanto assim, tá ligado? A gente é, pô, mais de 60% da meta cumprida Então se inscreve aí Eu fico, mano, muito contente Se você puder me ajudar Vamos, 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 vamos Para desgraça Vamos pro jogo Vamos pro jogo Porque a cara tá da hora CSGO.net Melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Na hora de você postar Utilize o cupom EMERALD E ganhe 40% de bônus Além disso Você participa do meu sorteio exclusivo E esse mês Rapaziada Skins do Fallen Do Atiflight Pro Missão Web Fire Serp Para outras várias facas CSGO.net O link do site Tá na descrição Vou com o cupom EMERALD Prende o formulário Que também tá na descrição Insane.gg O melhor site Para você multiplicar As suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 5% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus O Rio tem o inventário Mais caro do Brasil Avalia 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 Ruxa onde? Ruxa onde? Não sei o que manda Vamos lá aqui Eu vou abrir para vocês Eu vou abrir isso Estou jogando em 16x9 Tudo no máximo Normalmente eu jogo no 4x3 Tudo no mínimo Mas não tem problema não Vou encher de leite Vou mandar para os alemão Vamos para cima Olha eu ver Opa Mano Se tu mora é essa também Beleza Aí ferrou Os dois? Nossa Pensei que ia morrer Pensei daí Não sei quem empinou mais Já posso comprar A casinha Esqueça Ela é bonita Mas é bonita demais Tem aquele efeito holográfico Que tem nas outras Sprint Stream Mas nada é perfeito Pensei que é É Oh A hearse Tava com a bomba Cabecinha esse Boa Mano, joguei safe, velho Não queria morrer, não Vou abangar pra vocês aí Uma Duas Agora entra Entra, entra quente Tira a cara aí, rapaziada Boa Mano, esse jogo tá fácil pra nós, hein Deixa eu Smocar aqui, plantar Vou bagar uma fundo do CT, ó, bangei Esqueça Tio, a cara é bonita, mano A cara é bonita É difícil precificar quanto custaria Uma skin dessa Porque seria uma skin única, tá ligado? Principalmente mais de uma pessoa Pegaria quatro Titans pra colar Né, numa skin dessa Então seria uma skin única De valor único, assim Levando em consideração que uma Fire Serpent Com quatro Abbey Powers O HK tá tentando negociar por 120 mil dólares Mano, essa poderia valer aí uns Um pouco menos, talvez Que a Fire Serpent já é uma skin muito cara, né Por si só Eu tô vendo tudo no meio, mano Tomei É Alp, caraca Sei que era Echo Estar esse meio aí, sobe e liga Mano, pior que o servidor não é 124 Tic Aham Que isso, mano O cara quer ruxar mesmo Viva o cabecinho Esse é morto Cato de fogo morto Boa Boa Banguei pro mano Boa Vou plantar águas Só não morre Mercado Recorre, recorre Vamos deixar guarda não Vou mostrar uma calça aqui pra vocês Vocês vão ruxar palácio Irão dizer que essa monotave não tem sentido Mas ela tem Porque o pessoal não vai escutar Tá ligado, ó O pessoal não tá escutando O pai ruxando aqui Aí é foda, mano Tô meio de cegueira Vou bagar pra você Ô Jamaldo Banguei uma Pode ir Eita, não Vai lá Vou bangar, vai lá Vou bangar pra você Meu Deus Banguei É monstro Nossa, pior que eu fiquei cegueta, mano Tem CT, tá? Ô Jamaldo Joga muito Banga CT, banga CT Ó Jamaldo Ô Jamaldo 5K do Jamaldo Não vou deixar Foi mal, paizão Eu sou ladrão, rapaz Jamaldo ia meter logo uns 5K ali, pai Os caras não vão fazer um ponto Sério mesmo Hum, ruxou É o trem da PH Aí só porque eu falei ZK Meu Deus do céu Ui Jamaldo Pixel por pixel Ali do Jamaldo Tá pinado agora Mas tudo bem Não deixar os caras Meterem 5 pontos 6 Menos ainda Tá ligado, cara? É perigoso Puxa bem, puxa bem, verde Que isso, mano Olha a rata aí, verde Ah não Que isso, mano Ele joga Dando aula a cabelo É o nome dele Com a cara dourada na mão Contra o protótipo Esse protótipo Tá com uma cara de tá marcado Quietinho Mirando aí, ó Não tá Tá no tapete de costas Mano, todo mundo Galera, por que vocês estão me seguindo? Por que não foi um marca-caverna, mano? É foda, velho É foda Tem aqui Vai, galera Ah, mano Parou É isso Ele pode CT Tá janela Meu Deus Vou deixar esses caras ganharem um armado, rapaziada Um armado que seja O banal meiai Vanguei Nada meio, nada errado no momento Segura o tapete Cozinha comigo Alvançaram o tapete Caindo bem Vamos ver Pode ter mercado, tá? Tinha errado? É mercado, só, guys Mercado Boa Falei que a armada Eu não vou deixar um, guys Deixa eu ir bem só desse round Vai, 3A Mais um meio Carroça, carroça, carroça Tomou com o janelão Potentizou com o meio aqui, hein Tomou com o barracas Mais um meio 3,5 Mano, volta pro bomba Fica de boa Mano, tava confundindo Não sabia se era ele ou o rato Tem uma coisa Deixa eu ver lá Jogar aí vocês Garantem A, rapaziada Garantem A que é nóis, mano Pelo amor Hum, aqui é do pai Banga aqui, banga aqui Ai, mano O cara ficou fechado, velho Aqui é do pai Dropa aí, dropa aí, dropa aí Eita, aí Dropou, acaba Beleza Tá preula Que adesivo é esse Olho Olho positivo Aí tem que aprender Com o pai essa smoke, né Rapaziada É ele, confia Falta peito Ixi, achei Caguei, eu admito que eu caguei Eu admito que eu caguei Hum, tá lá na base Carroca Olha assim Tô sem visão Hoje não é não Smokado Não é nada B Meio lá Filha da mãe Tinha Ganhamos Caraca, tinha um dos caras tem seis Tinha um dos caras tem seis Você viu, bugou Aí vamos Boa É isso, rapaziada Tamo junto, guys Sensacional Mano, a minha opinião é o final Sobre essa K A skin Print Stream Com certeza foi a skin mais bonita E já lançada nos últimos Três anos, pelo menos E é uma skin muito fácil de ser replicada em outras armas Não é à toa que ela chegou pra Deagle Logo após pra M4-1S Eu tenho certeza que Vem pra outra arma Ou AK Ou AWP Ou M4-4 Não sei Mas ela vem Uma skin que caiu no gosto do povo Assim como as imóveis Assim como a Headline Assim como o Leonor Que são outras skins que existem para várias armas De todas que ainda não vieram pro jogo A AK-47 é a mais aguardada É a mais bonita E é que a rapaziada Vê mais chances de chegar Não é à toa que tem colecionador guardando 4 adesivos Titan Pra criar toda essa aplicação E eu aguardo ansiosamente pra isso acontecer Eu com certeza terei uma AK-47 Print Stream Não irei colar adesivo Titan Porque, pô Cada adesivo Titan vale 45 mil dólares Ou seja, pra você colar 4 Daria em torno de 180 mil dólares Né? Óbvio Você pode colocar o adesivo da Tim LDL-C Também deixaria ficar fenomenal É isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Lembrando aqui no canal Que eu acho 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionada ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Que eu acho 1337 Falou Tchau